Luiz, bom dia professor e aos que estão buscando conhecimento até no sábado, esse aí de fato é mérito para vocês, palminhas para vocês, porque sábado eu adoraria estar descansando, mas infelizmente eu não consigo, tem algum bicho dentro de mim que não para, um bom dia para você, super educado, minha pergunta é, sei que você não investe diretamente fora do Brasil, mas o que te faria investir em empresas no exterior? Vários fatores, inúmeros fatores e logo, logo a gente vai ver isso acontecer, por quê? Porque eventualmente a gente vai ver o Brasil atingir posições onde custo-benefício vai começar a abrir espaço para outras coisas, tecnologia, estímulo e diferenciação de modo operacional de operações lá fora que aqui no Brasil não tem. Por exemplo, eu não tenho a menor chance de investir no Brasil e conseguir me expor à tecnologia de carro autônomo, por exemplo, certo? Isso daí não vou conseguir fazer aqui, certo? Então esse tipo de coisa, biotecnologia mais agressiva, veículo autônomo, inteligência artificial, a gente tem alguma coisa no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é outro nível de evolução. A China também seria uma opção. O algoritmo do TikTok, que é da ByteDance, basicamente, ridicularmente, ultrajentemente revolucionário aquilo, a forma como ele consegue entender a psique do ser humano, de modo a manter você travado ali no TikTok, eu não uso, mas assim, reports e mais reports, análise e mais análise disso, tá? Do como ele consegue aprender o ser humano assistindo 350 vídeos de música, um atrás do outro, tá? Então, assim, aquilo ali como inteligência artificial, como algoritmo, boa, tá? Impressionante. Então, primeiramente, tecnologias e pontos de investimento aos quais não tem acesso. Esse seria um. Ponto dois, perda de vantagem de comparativa de custo-benefício. O Brasil ainda está extremamente descontado com operações muito positivas. Eventualmente, isso tende a se equilibrar. E aí, eu começo a olhar outras operações como, olha, talvez aqui não seja mais o Chevette, talvez o Chevette esteja lá e não aqui. Talvez aqui a gente esteja chegando no ponto BMW Série 3, onde eu estou pagando muito mais caro por um carro muito melhor, mas eu não quero, eu ganho na diferença do preço, certo? Então, isso aí começa a chamar atenção. Acho que ainda temos um tempo considerável dado o nível de volatilidade que está no Brasil, tá? Mas é bem possível que a gente tenha no futuro próximo. E aí, futuro próximo, como o Fernandinho perguntou lá de temporalidade, eu imagino chutando uns dois, três anos, é impossível que a gente comece a ver diversificação de portfólio para fora do país, tá? Então, assim, tem vários e vários fatores que me fariam investir lá fora, só nesse momento não me chama atenção ainda, porque o Brasil está ridicularmente, absurdamente, muito descontado. Esse, eu acho que é o momento onde o Brasil está construindo o meu portfólio, aumentando o meu patrimônio, para eventualmente esse patrimônio ser burrifado em outras operações. E aí, inclusive, com foco mais longínquo, como quando eu invisto, por exemplo, em carro autônomo, eu não estou pensando no horizonte de três anos, estou pensando no horizonte maior.